O Ministério da Saúde vai repassar mais de 143 milhões de reais para os centros de atendimento e centros comunitários de referência para enfrentamento da Covid-19. Pessoas com sintomas leves da doença ou com síndrome gripal vão ter os locais como ponto de referência para o diagnóstico do coronavírus. No total, cerca de 2.300 postos serão beneficiados em 2.000 municípios do país.